E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? Contratante, liga, caixa mais de mil Tenho muita habilidade, eu tenho skills E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? Contratante, liga, caixa mais de mil Tenho muita habilidade, eu tenho skills Na garagem, Rolls Royce No meu pulso, Rolls Ives Sabe, mano, essa bitch tá demais Tremia minha tech 9 no banco de trás Minha squad tá no plug e no trap Mano, se você tentar, eu puxo meu strap Tô queimando um na blood beat sem estresse Pode ficar tranquila, cê vai ser o que merece E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? Contratante, liga, caixa mais de mil Tenho muita habilidade, eu tenho skills E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? Contratante, liga, caixa mais de mil Tenho muita habilidade, eu tenho skills Na garagem, Rolls Royce No meu pulso, Rolls Ives Sabe, mano, essa bitch tá demais Tremia minha tech 9 no banco de trás Minha squad tá no plug e no trap Mano, se você tentar, eu puxo meu strap Tô queimando um na blood beat sem estresse Pode ficar tranquila, cê vai ser o que merece E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? Contratante, liga, caixa mais de mil Tenho muita habilidade, eu tenho skills E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? Contratante, liga, caixa mais de mil Tenho muita habilidade, eu tenho skills E aí, bitch, pô se viu? O meu hype agora, como ele subiu? O meu hype agora, como ele subiu? Tô queimando um helado, como ele subiu? O meu hype agora, como ele subiu?